Então, beleza, agora, olha só, o cadeadinho aqui já subiu, aqui, conta Google Moto G8 Power Lite, olha só aí, o cadeadinho, ele está bloqueado na conta Google, e se você não quer ter dor de cabeça para desbloquear, eu vou te mostrar nesse vídeo um método infalível. Opa, Cristiano Alves aqui, eu sou o seu distribuidor oficial no Brasil dos programas SunPro, Lock Tool, Chimera, Boyle Schemax e ZXW. Então, essas e outras licenças digitais você pode adquirir diretamente na nossa loja e pagarem até 12 vezes no cartão. E há vários métodos de desbloqueio de conta Google de Moto G8 Power Lite no YouTube. E como você não gosta de ficar procurando, testando vários métodos, porque você tem muito o que fazer na assistência técnica, esse método com test point, não Lock Tool, não vale. Então, vem comigo, vamos juntos retirar conta Google de Moto G8 Power Lite. E caso não dê certo, por algum motivo, o desbloqueio que você está fazendo, você pode chamar nosso desbloqueio remoto que fazemos para você. Samsung, Xiaomi, Motorola, iPhone, Realme e outros. E para você retirar conta Google de Moto G8 Power Lite, do que você vai precisar? Você vai precisar ver aí, ativada o Lock Tool. Link que está na descrição para você ativar comigo, 3 meses, 6 meses ou 12 meses por aquele precinho aí para a lojista. Você vai precisar também ter instalado os drivers. É muito importante os drivers aí para que você tenha a conectividade correta. E os drivers são MediaTek. E aproveitando, eu vou deixar aqui, ó, esse outro vídeo com o passo a passo de como instalar sem erros os drivers MediaTek. Mas presta atenção, veja esse vídeo completamente, caso você não tenha os drivers instalados ou tiver dúvida na instalação, você vai ver esse outro vídeo aqui. Você vai precisar também ter um test point aí, ó, do Moto G8 Power Lite. Isso mesmo, o test point. Eu vou te mostrar como encontrar de forma muito fácil também ele na Lock Tool. E vai precisar também de uma pinça aí metálica de boa qualidade para fazer o test point. Então, agora, vamos lá. Então, vamos abrir aqui o Lock Tool, o Lock Tool aberta. Eu já quero te mostrar onde é o local do test point, onde é que você acha o local do próprio test point aqui. Então, vamos lá. Você vem aqui, test point. Vou chegar aqui para a esquerda para você comparar aí com o aparelho. Aqui, na parte de test point, você vai clicar em Other, né? Other, Outros, Outros. E aqui você tem a Moto G8 Power Lite. É aquela fotinha que, inclusive, eu te mandei, ó. Olha aí o test point. E aqui eu vou fazer a comparação para você ver aqui no aparelho. Então, tá aí o aparelho. Eu vou virar, já tá aberto. Deixa eu alinhar, fica bem organizadinho para você aqui. Ok. Primeiro passo aqui no aparelho, ó. Desconectar o flash da bateria. Não esquece. Muito importante. Opa. Aqui, ó. Desconecta o flash da bateria. Pronto. Desconectei o flash da bateria. Tá aqui. Desconectado. Você identifica o test point, ó. O local do test point aqui, ó. Então, esse é o local. Conforme a foto. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, ó. Bem aqui no test point, conforme a foto ali do aparelho. Ok. Uma ponta do cabo segue conectada aqui no aparelho. Vou deixar já conectado. E a outra desconectada. Porque você não vai conectar agora, não. Então, vamos lá para o procedimento de desbloqueio em si. E se você está gostando desse procedimento, ou gosta de procedimentos assim, eu quero te falar que você também pode se tornar um profissional em desbloqueio e solto de smartphone. Eu vou deixar aqui, ó, embaixo o link dos nossos cursos na plataforma Hotmart e outras plataformas também, para você começar do zero até o avançado e se tornar um locker profissional. Então, vamos dar sequência aqui. Pronto. Você já identificou o local do test point. Tá tudo ok. Eu vou fechar. Agora, nós vamos na guia MediaTek, porque esse dispositivo tem processador MediaTek. Aqui, em MediaTek, nós vamos clicar aqui nessa opção Formate Data ou Eres e FRP. Na verdade, você pode escolher uma das duas, não tem problema. Então, Eres e FRP. Ó, Wait for Device. Aí, em Wait for Device, você deixa o cabo um pouco inserido no computador, mas não completamente. Vou fazer aqui, que a posição... Então, tá aí, ó. Wait for Device, aguardando o dispositivo, eu deixo o cabo um pouco inserido no computador. Eu vou fazer o test point, colocar pesado. Fiz o test point, firmei. Agora, eu ensino o cabo USB no PC. Ó, passou ali, eu já posso soltar aqui. Olha só, o procedimento foi feito em 51 segundos. Rapidinho mesmo. O processo em si, se você segue o passo a passo, desde o começo, né, que eu fiz com você, você vai acompanhando, aí você sabe que vai dar certo. E, além disso, olha, o procedimento de desbloqueio em si, 51 segundos. Agora, vamos lá, porque nós temos algo muito importante para ir. O procedimento não acabou ainda. Tem algo muito importante que você não pode esquecer de fazer no aparelho. Vamos lá. Agora, vamos para o aparelho. Agora, aqui no aparelho, ó. Vamos conectar o carro USB, o passo. Vou conectar o flex da bateria novamente. Tem que ter, agora sim, perfeito, tá tudo ok, né, placa. Eu vou ligar esse aparelho. Então, o power tá aqui. Ó, já tá ligando. E é normal ele demorar um pouquinho. Inicialização, demora um pouquinho. Então, às vezes, demora aí 5 minutos ou quase 5 minutos. E quando o aparelho inicializa, eu quero te falar que toda semana eu tô aqui trazendo um papel do prático, atualizado, pra você que quer se tornar um profissional em desbloqueio de soft e de smartphone. Por isso, vale a pena você se inscrever no canal, ativar sininho e notificação. E, é claro, deixa o like, porque assim eu sei que meu conteúdo está no caminho certo. e está te agradando também. Então, beleza, agora, olha só, o cateadinho aqui já subiu. Aqui, tá em idioma, né, você pode fazer a seleção do idioma, mas tá no bloqueio mesmo. Vamos, vamos avançar. Você pode pular, conectar a rede móvel, o chip, você pode pular. E aqui também, o Wi-Fi, você já vê, ó, configurar offline. Então, de novo. Vamos avançar. Configurações iniciais pagadas. Olha aí, procedimento feito com sucesso e agora, não esquece, você deve redefinir para os padrões de fábrica o aparelho. Então, entrar nas configurações lá e redefinir. Isso é muito importante mesmo, o que você tenha feito, né, usando a ferramenta, usando o lock tool. Não esquece, você procura, geralmente, quando você toca aqui, você escreve restaurar ou redefinir, ou mesmo dados, né. Se você escrever fábrica também, dá aqui de apagar. Apagar, tá vendo? E apagar, pronto. E para você que está comigo aqui, acompanha o canal, eu vou deixar o link aqui, ó, o card aqui em cima, na verdade, para você ver o outro procedimento de desbloqueio de aparelho Motorola usando o lock tool. Mas é muito fácil esse outro método aqui. Você vai ver que o lock tool faz também aparelho sem abrir. Então, clica aqui, eu te encontro lá. Até o próximo vídeo e... Aquele abraço!